Música Fortalecer o turismo sustentável em Santa Catarina e garantir a preservação das belezas naturais e culturais do Estado para as futuras gerações, estes são os objetivos do Seminário do Turismo, sustentabilidade e competitividade dos destinos turísticos no Estado. O evento é promovido pela Comissão do Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. A intenção é aprimorar habilidades para a gestão de destinos turísticos de forma sustentável e competitiva. Nós da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, como presidente dessa comissão, desde o ano passado a gente vem discutindo a importância da regionalização para o turismo de Santa Catarina. Primeiro, porque ele consegue envolver os municípios pequenos e médio porte, que não tem atrativos tão conhecidos, mas envolver da forma regional. Às vezes tem um atrativo bem conhecido, bem procurado, também regionalizado no governo do Estado e que precisa desses espaços como esse, um seminário, para discutir, apresentar os municípios, envolver os municípios e todo o trade de turismo, empresários, operadores, guias, para que se estabeleçam, primeiro, o reconhecimento da sua região, segundo, adesão ao governo federal e terceiro, encontrar recursos para implementar essa regionalização. A diretora de marketing da Secretaria de Estado de Turismo de Santa Catarina, Setur Dirlei Hoffner, destacou... Hoje, o Estado conta com 14 regiões turísticas e, provavelmente, até o final do mês, nós estaremos com a 15ª região turística em Santa Catarina. O Estado, ele está procurando fazer esse trabalho, que é essa parceria que acontece, que vem do Ministério do Turismo, passa para o Estado, que vem através da Secretaria e que chega até as regionais dos municípios, né, que formam as regiões turísticas. Destacando o papel do Ministério do Turismo para a regionalização do setor, a técnica Ana Clara Moura pontuou... O nosso foco principal, realmente, é desenvolver a integração das regiões, de forma que as governanças estejam cada vez mais ativas, que a comunidade possa ter acesso às ações ou, inclusive, participar de todo o processo de desenvolvimento do turismo. Para a Supervisora de Políticas Públicas da FECAM, Dayna Pamoto, a regionalização... A FECAM tem a sua representatividade, na nível estadual, através da parte de articulação político-institucional, mas também trabalha muito com áreas técnicas, dentre elas a área do turismo. E nós atuamos muito com os colegiados regionais de turismo, né, que são os grupos dos gestores e técnicos municipais de turismo, das 21 associações, e dentre eles, eles elegem ali seus representantes para compor o nosso colegiado estadual de turismo. Esse grupo, esse colegiado de turismo da FECAM, a nível estadual, ele, então, congrega essas pessoas das diversas regiões do nosso estado, que trazem suas demandas, suas preocupações, muitas delas semelhantes em todo o estado, né, algumas também de forma peculiar, mas nós tratamos de forma estratégica, né, essas demandas e tentamos auxiliá-los. O turismo não tem divisas entre municípios, então, o município não faz o turismo sozinho. O turismo não tem divisas entre municípios, então, o município não faz o turismo sozinho.